Olá caras beleza trazer para vocês mais um vídeo do canal hoje seguindo aquela lógica da tipo para suas leigas estão começando um vídeo de ouvir vocês a fazer a atualização do seu Windows a gente que não sabe que um caminho legal mostrar que muitas vezes as atualizações não estão automáticas você deixa que elas se carregue e atualizar o Windows é importante que você está no final e com a atualização você se mantém mesmo sem voz eu tô dando esse vídeo para vocês e aqui é padrão bpv agora vídeos curto antes de conteúdo se eu tenho que tirar o canal vamos começar galera no menu iniciar também conhecido como Windows por opção configurações ao encontrar configurações veja no menu da lateral Windows update eu encontrei um update clique em verificar se há atualizações o sistema operacional vai para a atualização das atualizações muitas vezes as atualizações mais para vocês antes que você queria iniciar na época do Windows XP e versões mais ativas você podia fazer ações isso é errado isso facilitar a criatividade é o Windows sem privado claro que existem usem o Windows que é a melhor produção para vocês ainda mais quem acessa a criatura moeda se aparecer a atualização você aceita todos os termos e manda bala para poder fazer a aplicação inicia ou desliga lembre-se sempre seguro atualização é essencial se você gostou mais de siga até a próxima